Pega o som de Deus agora, pega o som de Deus agora, seja renovado agora, arranca esta dúvida, arranca esta dúvida, aqui é poder de Deus, você está sentindo a presença de Deus, dá lugar, dá lugar, vai, salvado seja Deus, pode dar lugar, que te folga de joão, pode dar lugar, pode dar lugar, pode dar lugar, que te folga de joão, meu Deus do céu, pegou fogo tudo agora, a terra está estravescendo o poder, a terra está estravescendo aqui, o sol está estravescendo tudo aqui, está estravescendo tudo, é a pisada do general, é a pisada do general, é a pisada de Jeová, quando ele pisa, a terra estravesce, quando ele pisa, as cadeias arrebentam, quando ele pisa, ele pisa pra valer, ele esmaga, a cabeça da sepina, olha a pisada, a pisada do general, olha a pisada, a pisada do general, olha a pisada, a pisada do general, quando ele pisa, a terra estravesce, a terra estravesce no poder, não sou, estravesce no poder, não sou, é o terremoto de Jeová, já da minha frente, bomba gira do diabo, já da minha frente, bomba gira do diabo, tá querendo destruir o meu casamento, tá querendo destruir a minha família, já da minha frente, bomba gira do diabo, já do casamento, já da família, sai, 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 Nascer o poder deste lugar Andará aí Deixa Deus te tomar nesta Deixa Deus te tomar nesta unção agora Deixa Deus te tomar neste mistério agora Nesta madrugada A sua vida não será mais a mesma Será diferente Seja renovado pelo Espírito de Deus Seja tocado pelo Espírito de Deus Seja renovado pelo Espírito de Deus Seja Seja renovado Seja renovado Jesus tá demachando, Jesus tá demachando Jesus tá demachando, Jesus tá demachando O diabo ele veio pra matar, pra roubar Mas Jesus ele veio, ele veio pra demachar Jesus tá demachando, Jesus tá demachando Esse laço Jesus tá cortando Olha a espada, olha a espada de Jesus Cortando pra lá e pra cá